Rolê do Alerta, oferecimento Powerline Internet, inovando por você, 2102000 Oi gente, boa noite pra vocês, hoje é sabadão, dia 20 de julho, estamos começando mais um Rolê do Alerta com a Dani Lu. Oi gente, tudo bem? Eu já olhei duas vezes pra câmera errada hoje. E o Maicon Nutella? Fala, mana de casa, mais um sabadão juntas, gratidão. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e tá de volta, Cris? De volta na série, gente, pleníssima, férias deixa a gente com a cutis melhor, com uma cara boa, com muita história pra contar. Agora me conto, vocês duas estão em combinar a roupa hoje? Sim, fizemos essa gracinha, muito gênia, amarelinha. Pãozinho, dá um look aqui, dá um close aqui, ó, pro brinco do Nutella. Gente, olha isso, uma coisa bem meiga, bem clean, leve, quase, passa despercebido. Ai, obrigada, Cris. Passa despercebido, Dani Lu também, tá com as mãos ótimas. As mãos não, amiga, as mãos estão... Vem cá, pãozinho, mostra esses dedinhos aqui de Deus, ó. Deus é bom o tempo todo, mana, mas aqui não tá, não. Olha, gente, pra isso, ó, a gente trouxe até um esmaltinho aqui, porque no fim do rolê do alerta a gente vai fazer unha também, porque aqui assim a gente faz isso. Sacanagem, porque toda sexta-feira eu e dele sempre estamos com problemas. Um, às vezes eu não corro o cabelo, ela não faz a unha. Acontece, gente, faz parte, a correria. Por falar em problema, queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já tiveram problema com vizinho? Ih, rapaz, ó, lá no Monte Castelo, né, assim, problema, problema, assim, eu acho que eu nunca tive, não. E você, Nutella? Mas já deu umas bicadas, já, os negócios. Já deu choque? É, já deu um choque, cara, olhando se que era feia. Pois é, e ó, essa semana teve um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostrando um drone que disparava fogos de artifício em direção às pessoas. Na legenda, gente, vem escrito que o responsável era um vizinho que tava incomodado com o barulho de uma festa. Vamos ver o vídeo? Roda aí pra gente. Gente, que impressionante! Você viu a quantidade de gente que saiu pipocando aí embaixo? Não, gente, gente, isso me lembrou uma história verídica, é real. Ah, então conta. Eu morava lá no Monte Castelo, os meninos da minha rua faziam pagode na esquina, isso é verdade, gente, se você é do Monte Castelo e é dessa época, por favor, comente nas redes sociais de TV Alterosa, isso é real. A gente fazia pagode na esquina com tambor, assim, de papelão e tal. Um vizinho ficou realmente com raiva e soltou o rojão dos meninos. A janela da minha casa, da casa que meus pais moram, tem um trincado no vidro até hoje, porque o homem jogou rojão. Na época eu tinha meu namoradinho lá de esquina, eu tava lá também. Eu que tava dentro de casa, por sorte, mas isso é um perigo. E você tava lá no meio, na rua? Não, no dia não. Eu tava dentro de casa. Ela quietinha como uma menina do lar. Não tava no meio do Banzé, não. Esse dia, especificamente, ela sabe cada detalhe, mas ela não tava, tá? Bela, arrecatada e do lar. Gente, mas esse dia eu tava. Só que, ó, essa história aí não tem nada disso não, tá, gente? A gente foi atrás aí da verdade e tentou descobrir aí que o vídeo é real, mas só que não houve qualquer festa. O responsável é um digital influencer lá de Pernambuco. O Danilu conhece. Você também conhece, Nutella? Lucas Albert, conhece? Ah, eu conheço. Eu não conheço o danado, não. Tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram. Ele explicou toda a situação. Não era festa. Ele saiu com esse drone aí disparando pra todo mundo. E a gente vê ali que as pessoas saem pipocando, né? É. Vai ser perigo, né, gente? Gente, mas que brincadeira. Mas ele explicou, ele explicou. Vamos ver o que ele explicou por causa disso. Não, não. Aqui, pegaram as imagens do drone e disseram que foi um vizinho que tava irritado com o som lá em São Paulo, na cidade de sei de onde, dizendo que tava irritado com o som. E decidiu acabar com a festa. Porém, foi uma brincadeira que eu fiz com meus amigos. Que a gente sempre brinca aqui com os fogos de artifício. A gente faz até guerra. E se viralizou dessa maneira. Que deselegante, mamacita. Tem umas páginas famosas aí, viu? Que é verificada e tudo. Bem conceituosas. Espalhando mentira. Que deselegante. Até um deputado de conceito federal aí, reportando mentira. Ô, deputado, vá se policiar. Vá cuidar das suas papeladas lá na Câmara. Vá-se embora. Tá vendo o recadinho do Lucas Albert. Mas eu até entendi isso que ele falou. Porque lá, se eu me enganei lá pro lado do Nordeste, assim, eles adoram fogo, né? Um negócio, brincar com fogo. É, brincadeira boba, sim. Portanto, tem um negócio lá que tem, é, conhecido que é guerra, tipo, de espada. De espada, é. Com... Lá é muito comum isso, né? Iiii, vai pra todo lado. Não, e moderno, né? Fogo de artifício com drone. Olha só, meu Deus do céu. Ô, gente, isso é um perigo. Bate no olho, como diria minha avó. Bate no olho e nunca volta, mamacita. Tem que eu só posso... Olha, por falar em bater no olho e nunca volta, você vai voltar. Que a gente vai dar uma paradinha por rápido intervalo, mas a gente volta já já. Cê daqui a pouco. O break. O break. Muito bem, já estamos de volta com o Rolê do Alerta. Eu já começo fazendo pergunta para o nosso telespectador e também para o nosso internauta e para vocês. Ah, 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 ah. Vocês aí já foram alvo das ligações insistentes do telemarketing? Ah, muito. E nunca, né? E nunca, né? Também devo igual não sei o quê. Vica de São Paulo, acho que... Pois é, gente. E esse problema pode estar com os dias contados. Pelo menos se depender de um cadastro, tá? Que foi disponibilizado aí por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações. Anatel, vamos ver. É, quando eu atendo, eu não dou muita ideia e já desligo logo. Muito chato. Hoje mesmo, na parte da manhã, eu me ligar três vezes. Difícil encontrar quem nunca se irritou com essas ligações de telemarketing. Mas esse problema pode diminuir bem com o novo cadastro da Anatel que foi lançado esta semana. Funciona assim. Quem não quiser ser incomodado tem que entrar no site não-me-perturbe.com.br. É preciso informar nome completo, CPF, e-mail, a operadora que vem causando problemas e o número do telefone que não deve mais receber chamadas para oferta de produtos e serviços. Este bloqueio vale para oito operadoras do setor de telecomunicações. O consumidor pode bloquear uma ou todas elas. as empresas vão ter até 30 dias para suspender as ligações. Vou saber que eu vou fazer isso logo. Está feliz, ela é gostosa, né, danada? Agora vai fugir das contas igual a louca, né? Como é que é? www.nomeperturbe.com.br Podia valer para outras coisas, né? Cadastrei. O Nutella já cadastrou. Você cadastrou aí, né? Vamos cadastrar. Vamos cadastrar. Já cadastrei. Deixa eu cadastrar aqui também. Espera aí. www.nomeperturbe.com.br Nossa, gente, São Paulo nunca mais. Beijo. Não paga mais nenhum boleto. 011 já está bloqueado. Eu acho que podia valer também para as pessoas que só ligam para pedir coisa para a gente, né? Fica aí o recado. Que pesado. Rolou uma indireta, hein, gente? Eu não faço um programa sem não dar uma indireta, gente. Rolou uma indireta aí. Que cheiro. Que cheiro de climão, gente. Nossa, situação chata. Que isso, Dini? Ai, desculpa. Aqui, então vamos mudar de assunto. Vamos falar de gato. Tô louco, gente. Não, mas não é esse gato que você tá pensando. Gente, Nutella, tá impossível Nutella hoje, tá? Gente, é proberdade. É proberdade. Que isso? Que que é isso? Proberdade. Controle-se, Nutella. Tô cheio de hormônio, cheio de amor pra dar, galera de casa. Olha só, durante essa semana, a CEMIG, ela fez um mutirão de corte de ligações clandestinas na rede elétrica. O famoso gato, sabe? Pois é, você sabia que além de perigosas, as irregularidades ainda pesam no bolso de quem anda certo. Vamos ver. Você já viu um gato? Não é esse bonitinho aí, não. É aquela ligação elétrica clandestina para obter queda no consumo de energia. Cometer furto ou fraude na energia elétrica é um crime previsto no Código Penal. Para tentar evitar a prática, a CEMIG realiza um mutirão em todo o estado. 11 equipes de técnicos de inspeção estão pelos bairros de Juiz de Fora durante toda esta semana. O objetivo é evitar que as irregularidades se tornem corriqueiras. O objetivo é realmente inibir esses desvios, porque gera um prejuízo para o cliente e para a sociedade. Existe uma questão social por trás do desvio de energia que afeta todos os clientes. Se as irregularidades não acontecessem, a conta de luz poderia ser barateada em até 5%. Michael, eu sei que você tem uma reação de amor com a CEMIG, não é verdade? Uma relação... A CEMIG e amor, a gente não dá muito match, porque eu ignoro o outro. Eles me procuram, eu fico na hora que está acontecendo, entendeu? Quero me manter iluminada, entendeu? Mas eu não ando tão... Mas, amigo, você não está só. A mãe do Alexandre Pires fazia gato na casa dela. O mineiro Alexandre Pires, grande sambista, mineirinho e gateiro. E não é o dos que... Não é ele, né? A mãe dele. Ah, meu Deus. O Denilu sabe de tudo. O Denilu, você está sabendo. Não, mas é porque... Eu estou achando que... Vamos mudar o programa rolê do Alepo para fofocalizando? Vamos! Não, gente, longe de mim. O que é isso? No meu bairro não tem gato, não que eu saiba. Tá? Estou descobrindo vocês aqui, galera. Mas eu sei que tem muito gato de... Não sei se chama gato também de TV por assinatura. É, sim. Isso tem muito. Só que tem mais, mais tem. Isso é internet. Mas olha, vale a gente ressaltar a importância de não prejudicar o outro, né? Quem anda certinho, quem paga as contas em dia, quem está lá, ó, chegando direitinho com a conta lá, pagando na data de validade, acaba sendo prejudicado também por causa dessa situação. Então vale também a responsabilidade, a consciência. Tem gente que faz, faz, mas fica cada um com a sua consciência aí, não é mesmo? É errado, né? É errado. É fraude. Se quer um gatinho, adota lá no canil municipal. Tem vários gatos para serem adotados. Boa, Denilu. E cachorro também. Isso aí. E é com gatinho e cãozinho que a gente vai dar uma paradinha e vai para um rápido intervalo e a gente vai ficar com as gatinhas aqui. Daqui a pouquinho a gente vai. Vai lá ver se o gato está tadinho para ver se ninguém passou e arrancou. Muito bem, estamos de volta com o Rolê do Alerta nesse sabadão bonito com a Denilu e o Maicon Nutella, é claro. Gente, vocês viram, viralizou na internet aí durante a semana inteira também, o padre Marcelo Rossi celebrando uma missa domingo em São Paulo. O momento em que uma mulher chega por trás dele, ele está em cima do palco, empurra ele com tudo. Vamos ver esse vídeo. Roda pra gente aí. Não, não, gente, não. Gente do céu, nossa senhora. Gente, desesperador. Nossa, muito difícil. A gente viu a igreja lotada, os fiéis na hora que o padre Marcelo cai ali no chão, os fiéis levantam. Nossa, um fierno, né? Gente, o pior que eu fico rindo disso é inferno direto. É inferno direto, também não consigo não rir, gente. Não, e ele... Peço perdão, perdão. Perdão, perdão. Em falar em perdão, o padre Marcelo falou que não vai registrar boletim de ocorrência, já perdoou essa mulher, que segundo a polícia tem alguns transtornos mentais, por isso que ela agiu dessa forma, mas enfim, não justifica, mas é complicado ao mesmo tempo. E a carinha dela depois, ela rindo, gente. Tadinha. Mas o padre Marcelo disse que registrou o BO, que é Bíblia e oração. Isso. Achei bonito. Ele perdoou, digno. Agora, os fiéis aos prantos, chorando no tela, acontece. Os fiéis fizeram a ave maria ali. Ele foi recebendo atendimento médico ali no chão mesmo, né? Pela equipe médica ali que estava no local, na igreja. Não aconteceu nada demais, né? Ele não quis dar entrevista, falar do assunto. Mas ele está bem, foi atendido bom. Eu lembro que uma época ele estava bem mal ainda, que ele teve umas questões de transtorno alimentar, não foi? Depressão também. Depressão, questão de peso. Tá vendo? Mas ainda bem que está tudo bem com ele. E vida que segue, vamos embora. Agora, olha só, vou chamar a sua atenção para a importância da conscientização para combater o mosquito Aedes aegypti, gente. Olha esse flagrante feito pelo Marco Fagundes durante uma reportagem sobre a dengue. Olha a piscina de larva. O que é isso, gente? Um verdadeiro paraíso para o mosquito da dengue. Gente, impressionante essa imagem. Olha ali. Nossa. Olha a quantidade de larva naquele cantinho ali. O que é isso? E uma especialista, inclusive, vai explicar essa situação para a gente também. O que é que dá, tá? Perigosíssimo. A amostra foi retirada de dentro de uma construção pelos agentes de endemias e aqui tem vários estágios da larva. Sim, são vários estágios, né? No caso aqui, o estágio teve, a princípio, né? O ovo, que não é visível aqui no momento, mas após o ovo é as larvas, né? As larvas que são quatro estágios, ok? E depois da larva é a pupa, que já não se alimenta e já fica em processo de eclosão para virar o vetor novamente. Que são essas bolinhas pretas. Exatamente. São esses mais arredondados aqui, são as pupas. Gente, impressionante. Essa tampinha pequenininha fazendo um estrago danado. Lembrando que na zona da Mata Mineira já tem 11 mortes confirmadas por causa de doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti por causa da dengue, inclusive uma morte na cidade de Guarani. Vou chegar pra cá. Olha ali. Olha a quantidade, gente. Nossa, mas eu fiquei animada. Isso era dentro de uma casa? Isso era uma visita que os agentes de endemias foram fazer naquelas ações da Secretaria de Saúde para vistoriar. Isso no Bom Pastor, em Juiz de Fora, numa obra ali, meio parada. Tinha ali, ó, uma poça d'água ali já foi suficiente para essa quantidade de larva aí do mosquito Aedes aegypti. É impressionante, não é? Não dá nem pra contar. Olha só. Não, não dá. Olha a quantidade. E o tamanho da tampinha, a quantidade de larva embutida ali dentro dessa tampinha, o estrago que isso não pode fazer na vida das pessoas depois. Gente, não. Então, gente, você que tá vendo essa imagem impressionante aí, ó, vê no quintal da sua casa, faz uma vistoriazinha rápida, conversa com o vizinho, né, Maicon? Uma olhadinha, né, gente? Só aquela tampinha ali pega todo mundo do Bom Pastor, aos passos, chega no Jardim de Alá, que é o meu bairro, fica todo mundo beigoso. Pois é. Olha isso. E, gente, cinco minutos que você gasta no seu dia, você consegue prevenir doenças de várias pessoas. Então, gaste um tempinho aí, invista um tempinho na saúde, suído os outros, né? E detalhe, tem muita gente que tá desconfiada ainda, não deixa os agentes de endemias entrar em casa, acha que pode ser uma pessoa estranha, vale a gente reforçar que eles estão devidamente aí com o crachá, com a identificação, com o colete da prefeitura, conversa com o seu vizinho, conversa com a sua comunidade, deixa também eles fazerem o trabalho deles, tá bom? Isso mesmo. Bacana. Gente, vamos estar na hora de ir embora. Ah, então vamos. Ah, vamos fazer unha, então? Vamos fazer unha. Fazer unha. Ah, gente, mandar um beijinho aqui, mandar um beijinho pra Tereza, Ricardo e Flávia do Monte Castelo e pro Pedro, que acompanha a gente na internet e manda várias mensagens. Beijo, Pedro, obrigado. Beijo. Eu quero mandar um beijo pra Gabriela Boscato, obrigado, Tomei Gatinha. Ai, que coisa fofa. Gente, eu tô tentando abrir aqui o esmalte, mas não tá dando não. Quer mandar beijo pra ninguém, não, gente? Eu quero mandar um beijo pra Alessandra e pra Fernanda, as minhas manicures. Ah, então. O palá é o esmalte. Tô arrasando, né? Tô arrasando, né, gente? Nossa, que a minha tá ridícula. Ah, meu Deus do céu. Ei, Alessandra. Beijo pra vocês, meninas. Até semana que vem, gente. Tchau, gente. Bom sabadão, bom final de semana. Beijo. Rolê do Alerta Oferecimento Powerline Internet Inovando por você 2102.000 Tchau, 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 tchau.